Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON São dois amigos, um é humano Portanto, o Julloway e o outro nasceu do pão Basta que dá nome ao título O destino começa a ter uma terra de longe Com as profundidades da grande floresta Onde o passado esquecido será acolhido Ok Vamos lá então ver aqui este mistério Que deu origem O nascimento do pão ganhou vida O que você disse que é o mais importante Descobre o ambiente Me queridos colegas Oh meu Deus, muito emocionante No último capítulo da história de Descobre Não sei, muito emocionante Então, estamos aqui a ver um grupo de arqueólogos Digamos assim À procura Dos mistérios O de Slipping the Box Portanto, isto são sacógrafos, malta Normalmente estão múmias dentro Vamos lá então abrir Este não está muito convencido É melhor não abrir-se isso Porque há Uma maldição anciã Afinal não está assim tão vazia Uma expulsãozinha Claro que ali o Topeiras disse que sabia Claro que isto já aconteceu Isto é um cliché Arqueólogos a abrir Está ali monstros Atrasem para mim No clínio de gesto As pessoas aqui Deixe-me fazer o que está falando Ok O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é este castelo? Isto é errado. Estes são os monstros que cediram lá dentro do sarcógrafo. Reparem, eles são todos um ciclopo, tem um olho. Eles parecem umas chamas. Bom. Mais complexas coisas. Quanto tempo tem sido? Estão fora do seu tempo, claro. Estão no sarcógrafo. Estão fora do seu tempo, claro. Estão no sarcógrafo. Estão fora do seu tempo, claro. Estão no sarcógrafo. Estão no sarcógrafo. Ele quer é lutar, portanto. Mas ele quer destruir os guardas. Ok. Cá está o padeiro. Ele quer que o pão seja delicioso. Hoje sim, hoje é delicioso. Hoje sim, hoje é delicioso. O cozinheiro ou o padre está... Indignado. Ok. Bom. Ele está a fazer o pão especial. Será que é este o famoso pão que vai ganhar a vida? Oi. Foi este menino que nasceu do pão? Eu quero... O que ele fala? 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 Este é que é o sul do pão. Olha, sou um pai. Ok. Tenho que pensar primeiro bem. Ah, sim. Nu? Não, convém uma roupinha. Ah, está fixe. O que ele acha? Não sei se ele está o pai. Ah... Eu sou o pai. Ah, está tão animado. Malta, quem gosta deste género de jogos... Tem aqui uma proposta muito muito interessante. I'm a dad, I'm a dad. Vamos ver se o sistema de combate... Move, Run, Menu, Jump. Ok. Podem ver... A personagem é 2D, desde o cenário, é 3D. Papa Becker's Battle is nothing fancy, but it comes easy to make it soap. Será que isto serve como arma? Ah, whack! Ya? Apanhar... Oh! Bem, a sensação de embate está muito fixe. Tunga. Um trevo. Ok, vamos partir o cenário todo. Olha uma ratazana, espera aí. Tunga. Oi? O gajo está-me a morder, estou a perder energia, não posso atacar? Posso comer isto? Não se pode comer, estou a perder energia... por ter atacado o rato. Ok. Ih, dá para saltar por cima das cenas para tirar a loiça. Ok, fixe. E estes baús dão uns trevozinhos que eu não sei para que servem, mas pronto. A gente vai partindo. A gente vai partindo. Será que isto é algum mapa? Qualquer coisa. Backpack. Items. Tenho 6 trevos. Isto é as estatísticas da personagem. E isto deve ser o mapa, né? A desenharmos. Ok. Acho que não explorei aquele cantinho aqui em baixo. Deixem-me aqui primeiro. Para baixo não vai. Bem, mas o jogo está muito bonito. Ele parte tudo que a colher. Ah, cá está. Mais uns baús. Uns trevos. E aqui? Dá para abrir? Não? Então, siga lá para baixo. Oi. Vem que ele enganou-me um angle. Desci. Mas ele mudou-me da perspectiva. Ok. Real Jam. Diz que está na família e projetações. Será que dá para partir isto? Não. Olá, guarda. Não se pode tocar em nada. Como assim não se pode tocar em nada? Deixa-me passar, meu. Não. 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 Não whack. Claro que vou fazer o whack. Ele a dizer que quando diz não bater nisto é quando eu vou bater, não é? Isto é óbvio. Claro, está tudo a arder. Vai, 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 vai que a gente vai-se embora. Por isso, tem estes puzzleszinhos para resolver. Para se era simples. Olha o nosso papá. Ah, a majestade é uma rainha, não é um rei Ok Chama-se Loaf Ih, ela não quer crianças no castelo Ok Partiu-se tudo Oi, os monstros Os tais monstros Os tais demónios Silence Será que eles vão raptar a rainha? Onde é que já vimos isto? Onde é que estão os guardas? Oi? Ela levou um roast Pois é, nós apanhamos aquele diamante Será que é isso que eles estão à procura? Vamos para o combate Irritaram o miúdo Escute-me, meu amor Eu sei que vocês foram abandonados Deixe-me te ensinar sobre as bullies Oi? Ah, isto é por turnos Tem sistema de cartas, é? Attack Então vamos atacar Trading cards Sistema de combate com cartas Flea Ah, só podemos fazer attack Portanto É este aqui Ok Cá está o timing Como o Mario Um Mario RPG Epa Passou-se Claro Ainda é muito cedo Para Defrontar-nos os demónios Ai, de volta tudo para a floresta Era só o intro Burn of Breath A aventura vai começar mesmo agora Isto foi só A intro Cá está Podem jogar na Playstation Xbox PC Steam Pensei o que sejam todas as plataformas Que seja disponível Oi? Perdei um ponto Era o nosso pai ali Afeiçoa-se mesmo ao pãozinho Ok Estamos aqui para East This is dangerous Vamos embora O que é que me vais dar? Dreaded circle Ancient circle Fundamental Clare Nose For Software Magic Ok É a arma Ligada à magia Estamos aqui A pau Então Onde é que era? Está aqui nada Onde é que se vê? Ah, está aqui Está, mas Backpack Temos que ir colocar Ok Certo É só fazer isso E depois Bom O nosso vizinho Atrás de nós Temos uma parte E duas pessoas Não se pode Nudar ali na água Já sabemos Oi? Mais trevos Será que isto tem um mapa Vai estar ali Qualquer coisa Boa E aí E aí Já perdeu dois pontos com Coisas na água E então Será que o jogo Aquilo era o mapa mesmo Não Era isto Não Quer dizer Ele tem nuvens Portanto é capaz de ser Ok Deixa uma cabana Está lá o meu dentro People Estou seguro Certo Ele quer ir conosco Lint É um skill Olha Juntei até nós Você perdeu 2 Você está pronto Ok Ok Pronto Sempre apanhei Um mapa Map of the forest Agora sim Apanhei um mapa Telecartógrafo Siga Bom Já temos mais um no grupo O lint Exato Já podemos ir ao mapa Cá está o mapa Que eu estava a dizer Ao bocado Vai sendo pintado Queria só Antes de acabarmos Aqui este vídeo Ver um sistema Um combatezinho Para ver Como é que funciona Ao certo Já percebemos Que é oportunos Vai Temos então Essa possibilidade Em princípio De fazer ali Alguma comida Estás a fazer Mel O que é isso A esgravatar o chão Uma maçãzinha E tu Como é que és Viu connosco Não se pode atacar animais Ataquei o rato Quando atacamos animais Perdemos energia Come on Essa mão Marteladinha De amor Oi O que é que é esta Terrível criatura Exato Combatemos Ganhamos experiência É exatamente É isso que vamos fazer Portanto Sempre dá Muito bonito o jogo Portanto Sistema de cartas Ainda tenho aqui A maior parte das coisas Bloqueadas Hit points Wheel points Resolve points Ok Faz sentido Ah dá para mudar O personagem Ok Temos a personagem De cima e em baixo Sistema de attack hard Ah Gasta dois WPs Rock from side O que é que fizemos Ao bocado Fiz qualquer coisa de mal Espera aí Vamos atacar primeiro Ah Tem que se manter o dedo Para mim Pronto Ainda estou aqui Meio nuvo Ao bocado Parece que tem corrido bem Ok Ela agora está a desicionar A bloquear Aqui o special attack Oi Então tinha que chegar ao verde Bem só estou a fazer geneira Provavelmente Ele quer que a gente Faça as coisas mal Portanto O que é que a gente cura Qual é que é o Pronto Calma lá Para ficar escurado Eu presumo que seja o x para me defender Ok Ele está nos azer para te fazer Ok Sempre que a gente se defende Podemos usar aqui Num item Defender ou atacar Ok Matei logo à primeira Há aqui diferentes Fases Uma vez A barra arranca Aqui Iamos que premir No timing Dentro do verde Outras vezes Sempre que me matei O dedo premido Portanto Ainda é aqui Um bocado confuso Ao inicio Mas obviamente Parece-me ser Bastante tradicional As cartas Simplesmente Substituem os menus Pelos vistos Porque não sei Se tem Alguma Forma de colecionismo De colecionar ataques Por exemplo E equipá-los Poderá ser o caso Mas o jogo está Com estas primeiras impressões Muito colorido Muito bonito Malta Quem não o conhecia Portanto Son of Bread Ou melhor Son of Bread não Born of Bread Assim que é O jogo não envelheceu Portanto O jogo indie Start digging Ok Ah Nós é que indicamos ele Vai Cá vai Nós fazemos o ok Acho que começa a cavar Não há nada para cavar aqui Não é E aqui Não tem que ser bem Má martelada Ok Explorar cada recente sem a procura de coisas Tá bem Aqui só ver mais um Não dá para subir Não é Muito colorido Com este estilo Nem tivemos hipótese Vamos lá tentar ver Ok Temos dois inimigos E vamos Fazer este Veja que não sei O que é que é para fazer aqui Ah Era um analógico Vou tentar outra vez Já percebi Ok Este é à distância Vou ter defendido Um Eu me enchei Vou fazer o normal Também Lembra No verde É pá Muito Muito tiro Joga-se muito bem Continuando Só aqui Mais um bocadinho O que é que vai acontecer Aqui à noite Ah Não Bex em cima Estava ali Espera aí Isto que é da recantezinha Sempre qualquer coisa Oi Mais um combate Ok Bem falha Bem Bem que vou ficar sem pontos Não era preciso tanto Mas Vinga Não falha daqui Ok Outra vez Cava Já fizemos isto Eles aqui Já fiz os testes Ok Certo Estamos já no novo cenário O que é que ele sonhou lá em baixo Keeper of the shrines Será que é tipo Fast Travel Ou assim Salamandras Ah é para gastar skill points Certo Deve ser para subir de nível Collect match Lando bring down To me Can find And shrine Muito bem Malta Vamos chegar por aqui Isto é só mesmo Uns cheirinhos Obviamente é um RPG Parece-me ser Uma aventura Grande Estão ali uns Angry Birds Qualquer Que nem sequer Vou me aproximar Mas malta Espero que tenham gostado Não se esqueçam De deixar um comentário Em perceber se gostaram Ou não do jogo Like para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço E vemos no próximo